Alô, som testando. Oi, no vídeo de hoje eu vou te explicar o sistema de ensino superior da Europa e siglas que causam tantas dúvidas como ECTS e outras. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e se você vai fazer graduação ou pós-graduação no exterior, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar um checklist e assim você pode se organizar no seu processo. Você vai fazer graduação ou pós-graduação no exterior? Comenta aqui embaixo onde que você quer fazer, onde que você quer estudar, que eu vou adorar saber. Em 2019, o processo de Bolonha vai completar 20 anos. Há 20 anos atrás, 29 representantes de universidades europeias se reuniram na Universidade de Bolonha para definir os caminhos do ensino superior do bloco. Eles queriam definir valores comuns e princípio para nortear reformas no ensino superior europeu. É um dos principais processos de política pública na Europa e ele foi criado com bases em alguns valores e eu vou consultar minha colinha aqui para dar uma ajuda. Então, valores como liberdade de expressão, autonomia das instituições, sindicatos de estudantes independentes, manutenção e criação de agências de avaliação, liberdade acadêmica, livre circulação de alunos, professores e funcionários. Então, com base nesses princípios, a Europa, há 20 anos atrás, começou a criar caminhos para a internacionalização dos seus alunos e professores e bases comuns para os cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, 48 países aderem ao processo de Bolonha, formando o Espaço Europeu de Educação Superior. Agora, vamos lá. Vamos ao que te interessa para se candidatar ou estudar na Europa. A base do sistema é a organização do ensino superior em três ciclos e no sistema de créditos acumulados, o ECTS. Vou colar aqui, European Credit Transfer System, ECTS. Uma observação aqui, o Brexit não alterou a participação do Reino Unido no processo de Bolonha. Então, até hoje, o Reino Unido participa normalmente no mesmo sistema de créditos. Como os três ciclos se dividem? A base do ano acadêmico da graduação é de 60 ECTS. Uma graduação completa dentro do processo de Bolonha pode ter entre 180 a 240 ECTS. A pós-graduação é dividida no mestrado, que é o segundo ciclo, e no doutorado. Para o mestrado, ele pode variar entre 60 a 120 ECTS. E se você quiser saber mais sobre o mestrado na Europa, clica aqui nos cards, que vai ter um vídeo onde eu falo mais sobre os vários tipos de mestrados. Já o doutorado, ele não tem uma base fixa de créditos, porque ele pode ser um doutorado de pesquisa. Então, o que define um doutorado é a pesquisa e a dissertação. Mas para os doutorados de ensino, que são os taught programs, eles podem ter uma base de 270 ECTS. Alguns sistemas de ensino, como o do Reino Unido e da Alemanha, exigem que o aluno brasileiro faça um programa pré-graduação. E também existem alguns programas de graduação, que são programas mais técnicos, mais focados num campo específico, que são foundation programs ou technical programs, que podem durar dois anos, equivalentes a 120 ECTS. Além da organização do ensino superior, esse processo ainda permitiu a criação do programa Erasmus, que é uma siglinha pequenininha. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. O programa Erasmus apoia e facilita a mobilidade e o intercâmbio de alunos, professores e funcionários dentro da União Europeia e fora também, porque ele incentiva o intercâmbio e a cooperação entre universidades. Também tem bolsas, né? Tem bolsas de mestrado, bolsas de mestrado Erasmus Plus, e alguns programas exclusivos que foram criados pensando nesse formato de ter a mobilidade dos estudantes entre vários países. Se você quiser saber mais sobre esses mestrados, que podem ter um semestre em cada país, comenta aqui para eu fazer um vídeo especial sobre isso. O importante de tudo isso é que você que está assistindo, agora já sabe entender o que é o tal do ECTS, já sabe comparar isso com programas brasileiros, e já sabe entender melhor quanto tempo dura cada programa, e em qual nível de educação está cada programa. ser equivalente ao nosso bacharelado, ser equivalente a um mestrado, a uma pós-graduação, a um doutorado. Então fica mais fácil entender qual o tipo de comprometimento e resultado que você vai ter com cada programa. Além de poder entender também que na Europa tem essa facilidade de ter intercâmbio já incorporado dentro de quase todos os programas, sem você ter que fazer um esforço extra, ou sem que você tenha que procurar isso como um feature extra do seu programa. Tudo isso faz com que você que pretende estudar na Europa tenha ainda mais possibilidades de desdobramento de um programa feito lá. São mais possibilidades de estágio e trabalho por toda a Europa. Ah, uma curiosidade. O nome do programa Erasmus é uma sigla, mas também é uma homenagem ao filósofo Erasmus de Rotterdam. Ele viveu entre os séculos XV e XVI na Europa, viajando e estudando em vários países, propondo uma oposição ao dogmatismo que era vigente na época. Ele deixou muitas contribuições no campo da literatura e da filosofia. E no seu falecimento, ele deixou toda a sua fortuna para a Universidade de Basileia, na Suíça. Bom, curiosidades à parte. Você entendeu como funciona o sistema de educação na Europa? Agora você entendeu melhor o programa que você está de olho? Comenta aqui que eu vou adorar saber qual programa que você quer se candidatar. E se você quiser saber mais sobre a minha consultoria para graduação e pós-graduação no exterior, você pode me mandar um e-mail. E também pode assistir outros vídeos aqui de sugestão para você. Então é isso aí. Um beijo e até a próxima!